Vladimir Putin, pelos cumprimentos ao presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, pela sua calorosa receita... ...çoc Verão e quer dizer... ...eles que o povo aprende, ele não é possível. E nasceu e acreditado... ...ol現在 sempre liga o roupo, em peurato... Na sede, há outros transitosлеocassionais. na época do que a classicalidade está na época na época de a na época da na época do que eu na época e espetano na ? o a a c a a a E o que o que a sociedade tem é, porque o que o que a sociedade tem é, é a ação de... é que o que a sociedade tem é, é, que o que a sociedade tem é que, principalmente, que a sociedade tem, o que, é, que, é, e também sobre esse ponto de vista. Há uma das cerdas que a gente tem que atrecer sobre a nível do Brasil. E também temos um ponto de vista que a gente vai ver com a questão do Brasil. E também temos uma das cerdas da Europa. E temos um ponto de vista para a questão do Brasil. Então é o que a gente vai fazer. A gente vai falar sobre a lei do Brasil. E o que esse país vai fazer. A gente vai fazer isso. A gente vai ter uma situação. E agora, o ponto de vista é um acessão que o povo tem um grande vírus. A gente tem um trabalho de cidadania, onde a gente tem uma única coisa que tem encontro. A gente tem um trabalho de cidadania, e a gente tem um trabalho de cidadania. que é o que é a coletiva do sistema internacional, a partir do que a gente pode fazer a primeira coisa, e a partir do que a gente pode fazer a saída de cada um dos anos. É um problema. O que a gente pode fazer a fazer, porque a gente pode fazer E também, E a gente vai fazer a minha empresa em que o que a gente vai fazer a sua situação. Então, a gente vai fazer a nossa conta. A gente vai fazer em exigir um princípio de um alcalde de Raul de Banc. E a partir de 20 semanas do seu emprego, a partir de 15 semanas do seu emprego. E o seu emprego e o seu emprego. E o seu emprego por um atlante de acordo com o emprego. E o seu emprego se tornou um atlante de cairos. Quando o ano 2023, o seu emprego se tornou com a ideia de desenvolvimento para o emprego. e a questão do que nós estamos fazendo. Nós temos que ver com isso. Nós temos que ver com essa questão de um livro. Nós estamos fazendo uma boa parte do que já nos permite fazer um investimento com os EUA e a produção de investimento. E nós temos que fazer uma boa parte do que é isso que você está fazendo. Nós temos que a gente ter um investimento no mercado e a coluna. o que é isso que eu falo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é que a gente tem que fazer e ação da Banc. Ação do grupo de 2 milímetros de 1 milímetros de 1 milímetros, ação da Banc. E ação da Banc. Ação da Banc. E isso é o que se ajudá-lo, ação do grupo de 1 milímetros de 1 milímetros, o que também é um plano de 1 milímetros de 1 milímetros, e ação da Banc. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.